Gustavo Gomes estava amonestado, segunda Amarilla, se vai expulso, esperava a Amarilla Mas sabe o que? Havia marcado a falta de favor do Paraguai Não acho que o faça agora Ai, meninos, melhor falem porque já está Não, 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 não acho que tenha sido Como para a reação da Padula, que acho que colabora muito na decisão do árbitro Paraguai, aí está, aí está a maneira de sonhar Um absurdo sonhar, amarelo para o Gustavo Gomes Amarelo para o Gustavo Gomes, que está encarando o Marcelo de Nimenrique, mesmo depois do amarelo Mesmo depois do amarelo Mas ficou só no amarelo Precisamos ver pelo que o Palmeiras vai brigar, né, Ale? Mas que o Fortaleza briga lá em cima, isso está claro, né, Ale? Desculpa, Ale, desculpa, Ale, desculpa, Ale Ele continuou e está expulso Ele continuou, está expulso e está descompensado Falávamos disso aqui O Ale, eu perguntei, eu levantei essa bola para o Ale O Vinha, o William Agora o Gustavo Gomes A gente viu vários episódios como esse no segundo tempo Nenhum descambou como esse do Gustavo Gomes Mas o Palmeiras destemperado no segundo tempo Perdeu totalmente a cabeça o Gustavo Gomes Você até falou disso, né, Basso? Que ele pediu, ele já estava pedindo esse cartão Ele, por duas vezes no primeiro tempo, já havia encarado o Marcelo de Lima Em decisões que ele tinha tido dentro da área Nós temos aqui Agora o Haroldo, eu vou dar-me